Separe seu material, corre e venha ver como fazer desenhos com efeito 3D. Segue o passo a passo, se divirta e chama todo mundo aí de casa para fazer também. Se inscreva no Cordel Play e dê o seu like. Use o lápis para contornar a mão. Depois use a régua para fazer marcas de 1 em 1 cm dos dois lados do papel. Agora ligue os pontos de um lado ao outro do papel, tomando cuidado para não passar a linha dentro do desenho da mão. A parte de dentro do desenho da mão, faça curvas, todas na mesma direção, ligando as linhas de cada lado da mão. Faça o mesmo com os dedos. Se o rinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Agora vamos colorir Escolha uma caneta de cor escura E cubra as linhas horizontais e as curvas da mão Com uma canetinha um pouco mais clara Siga o movimento dos braços desenhando acima da linha escura Repita com uma outra cor mais clara que a última Para finalizar, escolha uma canetinha bem clara e preencha os espaços em branco entre as linhas E assim, finalizamos o seu desenho 3D Você pode tentar com qualquer outro tipo de desenho E assim, finalizamos o seu desenho 3D